Chegamos a São Paulo, outra grande cidade do mundo, para ouvir a Soraya Lawandi. Tem um prédio do Bom Retiro, tradicionalíssimo bairro do centro de São Paulo, que corre risco de desabamento. Está prevista para hoje ainda a realização de uma nova vistoria. Nós estamos vendo a Soraya, quem está nos acompanhando por imagem, evidentemente. Vê a Soraya num local aí parcialmente interditado. O que você conta para a gente, Soraya? Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia a você novamente, bom dia a todos. Exatamente, já desde ontem há essa expectativa e previsão para que engenheiros da subprefeitura da Sé realizem hoje uma vistoria ainda mais detalhada para definir se haverá necessidade de demolição geral aqui dos imóveis que foram atingidos, a que nível essa interdição, que como você bem disse, já há uma interdição no local afetado. A gente fala da rua Silva Pim, aqui na região do Bom Retiro. Então, parte da calçada é envolvendo dois imóveis atingidos. Então, já está interditada. Os pedestres não conseguem passar. Eles passam apenas por esse trecho que foi interditado pela Defesa Civil aqui de São Paulo. Os carros conseguem passar um pouco mais longe da calçada. Essa rua em que a gente fala são três pistas, né? Então, os carros estão tendo que passar apenas por uma pista só. E só para descrever o cenário, para quem não nos acompanha por imagens, né? O que acontece? Nessa rua, o imóvel de número 116 já estava passando por um processo de demolição. Aqui funcionava uma loja, né? Que está fechada. Então, a construtora decidiu por demolir esse imóvel. Está praticamente tudo demolido. A gente não consegue ver, né? Porque está fechado, mas praticamente tudo ali foi demolido. E durante essa obra, acabou atingindo o imóvel ao lado, que é de número 112. A gente consegue ver que a parede, ela foi bastante atingida, né? Há bastante rachaduras, né? Bastante expressivas, inclusive, a calçada, a parede, né? Está com risco agora de desabar. Então, por isso, na vistoria prévia da Defesa Civil que aconteceu ontem, então, eles decidiram interditar, porque há risco, então, dessa parede do número 112 desabar. Então, para que não caia e não atinja nem carros, nem pedestres, fizeram, portanto, essa interdição. Então, para hoje ainda está marcado essa expectativa, né? Conversar com o pessoal da Defesa Civil hoje mais cedo, eles me disseram que sim, então, os engenheiros da subprefeitura Cé devem vir aqui ainda hoje para fazer uma vistoria ainda mais detalhada e definir se precisa os imóveis, né? O que foi atingido, o 112, ser demolido também, se haverá necessidade de uma interdição ainda maior. Mas, por enquanto, os pedestres por aqui estão conseguindo passar os carros, né? Fica essa movimentação um pouco mais intensa de carros, porque diminuiu a faixa dos carros e os pedestres tendo que passar. Fica até um pouco perigoso, né? Chega um pouco o pessoal passando de um lado e de outro. Mas, por enquanto, essa é a situação por aqui. Sraela Wandi, ao vivo, direto do centro de São Paulo.